Meus amigos e amigas, mais uma conquista do nosso trabalho aqui no Congresso Nacional. A derrubada dos vetos da minha lei que reduz o furo moral em 40% e garante o parcelamento das dívidas em até 176 parcelas, sem juros, sem juros de mora e principalmente garantir que o produtor continue produzindo, pagando menos impostos. Em relação à renegociação das dívidas, agora com a derrubada dos vetos é garantida a renegociação das dívidas de 2012 a 2016 e também todas as dívidas da Lei 3.340 nas áreas da Sudene, com os bancos federais oficiais e como o Banco do Brasil e principalmente redução em até 95% das dívidas do Banco da Terra e do crédito fundiário e quando for renegociado em nome da associação, redução de 85%. E outras dívidas com a Conab, com a Embrapa e também dívidas fundamentais que os produtores precisam do apoio do governo para continuarem produzindo. Grande abraço e vamos juntos!